É meu povo, descarreguei-mo graças a Deus e agora tem que sair de rei lá na estrada. Vai vindo ai, bom dia arada, boa tarde. Ô, o senhor pegou a nota? Peguei. Falou, vai ficar com Deus. Meu pai perguntou se eu tinha pegado a nota. Mas vamo vendo ai, boa tarde arada, bom dia, boa noite. Tem que ir lá na estrada. Vamo pro cúmbio de campo. Se a gente perde a conta. Vai. Qual é o seu canal? É, J Fernandes na estrada. Tem um lugar que nós carregamos lá também. Tem. Não, eu fiz chegando lá. Eu fiquei com medo da próxima eu faço. Eu fiquei com medo da turma ficar bravo. É, vai pegar. Tá gravando ali. Vai pegar o seu do começo ali. Na próxima você foi. Beleza. Beleza. Fica com Deus aí. A rapaziada queria que eu gravasse. Eu fiquei com medo de gravar. Eu tô fazendo um pedacinho. Vou colocar lá. Porque uns três dias tem lá. Não tem problema não né. Não tem problema. Não tem problema. Eu tô andando voltando pra trás. Tá ali. Vai virar aqui assim. Não, vou voltar pra trás lá né. A rapaziada. Ficou meio tipo um S pra virar. Eu a câmera mesmo deixei no suporte. Eu tô indo devagarinho. Por causa que é tipo um S pra sair lá de dentro. Tem um rapaz lá atrás lá no sinal. É que... Só que a rapaziada são gente boa. Cheguei aqui nem deu tempo. Ia tirar a lona. Imagina se todo lugar fosse assim. Pra sair. Graças a Deus. Vamo que vamo né meu povo. Agora vamo... Em busca do Rodoanel. O rapaziada queria que tivesse gravado. Eu fiquei com medo de gravar ali dentro. E... O pessoal fica bravo né. Eu vou ter que parar pra me erguer o... O... O para-choque ali. Que eu ergui ele. Senão eu ia pegar na traseira ali. Então meu povo. Essa... Essa carga... É... É que ela é o que nós descarreguemos lá na... 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 Quer dizer que nós carreguemos lá no cachoeiro do Pimirim. Descarreguemos aqui em Mauá. Entenderam? Tem que parar ali pra me baixar o... Para-choque. Só dá uma puxada fora dos cordão aqui. Vambora então né meu povo. Tem uns buracos meio grandes aí ó. Pra passar aí. Vambora que nós... Graças a Deus descarreguemos. Eu achei que não daria conta de... De... Descarregar hoje. Sorte que a rapaziada ali são... Pensa na rapaziada... Rapaziada sacudida. Esqueci de perguntar o nome deles. Mas vamos deixar um salve e abraço pra todos eles da equipe ali. Que descarregou nós. Se eles... Virem o vídeo. Até que eles falaram. Porque se não fez um videozinho. Depois que eles viram ali ó. Na frente do caminhão. Já tava saindo. Uma outra vez né. Fazemos um videozinho. Caprichado ali pra eles. Mas mesmo assim. Acabemos pegando o comecinho ali. Saindo né. Do... Do... Pate ali né. Imagina se todo lugar fosse que nem a rapaziada ali ó. Cheguei. Nem deu tempo de eu levar. Nós já chamaram pra descarregar. E dizem que de vez em quando. Tem vez que tá uma apuradinha. Mas mesmo assim não... Não demora descarregar não. Os parceiros falaram que é tudo bom. A descarga é tudo boa ali né. Então aqui é a região de Mauá. Mauá. Aqui... É não sei o que lá. Coral. Global. Coisa assim. Será que eu consigo ver. Vai ser muito pequenininha essa letra. Mas quem conhece a região vai saber onde que é. Aqui não... Acho que é um distrito industrial. Tem um monte de galpão. Bastante galpão aí né. Acho que é um distrito industrial. Alguma coisa assim. Bastante galpãozão. E tem um rapaziada daqui que... Que mora aqui no Mauá. Que interage com nós aí no canal. Esqueci o nome de imediato. Não sei se é o Ananias. E... Desculpa nós ter esquecido o nome. Mas nós lembremos que tem um pessoal daqui de Mauá. Quem interage com nós e diz que Mauá... É o ABC. Paulista né. Não sei se é essa parte que faz parte. Mas deve ser né. Mauá, ABC. A gente fala alguma coisa que eu não condiz. Vocês corrigem nós hein. Tá bom. E o horário... Pessoal tá... Saindo do serviço. 17, 18. E eu tô meio... Saindo meio... Rapidão. Como é que descurecer. Pegar o Rodoanel. Já caí na castela né. Aqui tem uns trechos no Rodoanel. Que é meio perigoso né. Eu não gosto de escurecer nessas partes. A gente... Ainda tinha parado de fazer um videozinho caprichado com a rapaziada. Já falaram. Na próxima você faz um caprichado. Né. Pensa na rapaziada ligeira na... Na... Na empilhadeira. Tá parecendo o Marco Araújo. O Marco Araújo ali. É... Acho que é os colegas dele ali ó. Pegaram em três empilhadeiras. Acho que não gastaram... Eu acho que não gastaram vinte minutos pra descarregar o caminhão. Quarenta toneladas. Quarenta... Quarenta mil oitocentos quilos. E não tão no horário de ir embora. Eles tão... Eles vão... Eles trabalham até dez horas da noite. Agora se tivesse no horário de ir embora. Eu ia falar que é porque tá querendo ir embora. Mas no caso deles não né. Acho que eles vão ter dez horas da noite. Após duzentos metros. Vire à direita. Rua Lotus. Deixei a... 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 A mulherzinha do GPS falando com nós aqui. Vamos ver se ela não vai. Nós estamos em busca do Rodoanel né. Acho que ela vai jogar na mesma reta que nós viemos. Mesma rota quer dizer. Vire à direita. É. Ela vai jogar na mesma rota. Vamos fazer um balãozão aqui. Eu acho que... Poderia ter... Entrar pra esquerda ali. Talvez encurtava. Mas a gente não conhece né. Vamos pra onde que nós viemos mesmo. Rapaziada falaram pra mim... Falaram pra mim que... Porque... Na hora que eu saí do portão ali. Se eu pegasse pra... O lado contrário que eu vim. Tá pertinho de pegar a avenida. Que eu tenho que ir pra sair pro Rodoanel né. Mas... Tem uns guardinha ali que é proibido. Daí é perigoso querer... Dar presente pra nós né. Daí fica ruim né. Aqui ó... Pra você ver bastante galpão de... Industriais e de... Bastante firmas né. Agora tá jogando... Não é por ali que ele tá jogando que eu vim não. Ele vim daqui. Vou voltar pro mesmo lugar que eu vim. Será? Vamos por aqui. Tá jogando por aqui. Não é por aqui que eu vim. Eu vim pra aquela outra... Pra aquela outra alça de acesso ali. Pra esquerda. Pra aquela outra aí. É que pareceu a... A marvada aqui de... De Mauá. Pode fazer máquina aí. Porque que a rapaziada bebe aí ó. Tá aí ó. Passei bem de frente dela. Distribuidora aí de cerveja né. Só que não é por aqui que eu vim não. Eu vim pro outro lado. Agora jogou pra cá. Vambora. Vazio dá pra arriscar. O problema é carregado né. Bastante lugar aí que... Que... Que circula o caminhão não dá medo né. Você tá vendo que... Que tem aí uns... Galpão né. 17h22... Agora eu esqueci o nome da rapaziada que interage com nós ali. Mas... Salve e abraço pra todo mundo aí. Toda Mauá. Todo São Paulo. Toda região metropolitana da Capitar. Onde for o vídeo aí. Então finalizamos... Aquele carr... Aquela carrada que nós carreguemos no cachoeiro do Tapimirim lá. Terminamos... Terminamos ela aqui em Mauá. Vocês viram no começo os beagão grandão. Aqueles beagão... Aqueles beagão branco lá. É pó de pedra pra fazer... Pra fazer... Argamassa, tinta... Essa coiseira toda. Que fazem né. Tem bastante... Daqui dá pra ver a pisca. Eu tenho que pegar lá embaixo por cima do galpão lá mais. Eu fico cabreiro quando a gente... Vou num lugar que começo a jogar num lugar apertado. Mas... Aqui rapaziada que carregaram primeiro aqui... Que... Que... Carregaram primeiro aqui um dia antes. Já me mandaram a localização né. Daí fica mais fácil de vir. Pela localização. Mas mesmo assim as vezes... O GPS as vezes... Eu não confio nele 100%. Por isso que de vez em quando eu coloco ele circulando aí. Pra vocês verem como é que... Como é que não dá pra confiar não. Eu não confio. Então... Quando eu fico na dúvida eu paro, pergunto, ligo o alerta. Melhor você parar e perguntar. Perder um tempinho do que você entrar num lugar... Pra... Se lascar depois né. Pelo jeito nós vamos pegar um trânsito ali embaixo. Então... Uns coisinha vermelha ali. Após 200 metros... Vire à direita. Depois... No fim da estrada... Vire à direita. É... Eu acho que eu não vou obedecer você não hein. Eu vou seguir reto e eu não. Deixa eu ver. Tá mandando eu voltar pra trás é isso. Eu vou voltar é pra frente aí. Vire à direita. Vire à direita. Depois... No fim da estrada... Vire à esquerda. Ai ai ai. Tá mandando eu virar ali. Mas agora... Eu acho que ela tá certa. Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. Só que agora lasqueou. Vou ter que virar aqui. Vamos ver se vai dar. Vou fazer uma coisa meio... Não... 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 Não muito certo. Vire na segunda esquerda. Vou fazer isso mesmo. Eu prometi entrar lá. Mas eu vi que o negócio tava ficando meio... Ali foi... Ali foi onde eu subi aquela hora. Eu reconheci. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Depois... No fim da estrada. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Depois... No fim da estrada. Vire à esquerda. Agora você tá louqueando hein. Eu vou pegar a tarde João 23. Eu reconheci que aquela... Na hora que eu tava indo. Que eu tava na dúvida. Eu subi aquela hora. Então eu tenho que voltar pra trás. Né? Ainda bem que eu já tinha visto ali. Que... Tinha que voltar pra trás. Eu entrei ali ó. Só que agora eu quero ver. Eu tenho que achar um retorno pra cair pra trás. Vire à direita. Avenida Papa João 23. Depois... Mantenha-se à esquerda. Vou ter que achar um retorno. Pelo que eu tô entendendo. Que eu vou ter que achar um retorno. Fazer de conta que tô indo pra lá e voltar pra trás. Né? Só que agora eu vou pegar movimento aí. Né mesmo? Vou ter que ir longinho ali pra me achar um retorno e voltar pra trás. Mas é. Não tem outro jeito. Tem que achar um retorno porque não tem como passar pra lá se não for pra frente, né? Tem dessa. Preço bem atenção pra vocês verem. Porque eu tenho que vir ao contrário que tá indo aquele caminhão lá. Voltar pra trás. Ir lá, retornar e voltar pra trás. Vire à direita. Avenida Papa João 23. Depois... Mantenha-se à esquerda. Aqui é Papa João 23. Agora eu me lasquei bem na hora do pico. Mantenha-se à esquerda. Então eu tenho que manter as esquerdas. aqui né? Vamos ver se agulizados vão se deixar eu entrar aí né? Será que eles deixam? Será que eles deixam? Hã? Tem que manter as esquerdas, né? Vamos dar uma esticadinha aqui. Senão... Após 300 metros, mantenha-se à esquerda. Vou ter que escapar, senão vou para o centro do Mauala, tá vendo? Vou ter que manter aqui para retornar. Aí tem um negócio de andar de bicicleta aí. Avenida João Ramalho, Avenida Jacopesco. Aqui vai para o Jacopesco. Aeroporto de Guarulhos. Eu tenho que dar um jeito de voltar para trás, senão eu vou para o centro aí. Eu não sei se tinha outra opção melhor para eu sair sem passar na Muvuca, mas... Mas não vi outra saída, eu vou ter que... Não vai ter bocada. Acho que eu vou ter que dar uma pausa, a gente já está com 16 minutos. Mantenha-se à esquerda. É, para a esquerda, para a esquerda, tudo para a esquerda. Eu vou ter que ir para a esquerda, só que se sair na principal tem que achar retorno. Vou sair para a esquerda aqui, mas tem um viaduto lá, não sei não, hein? Tinha que passar por baixo dele, né? Mas vamos aqui, nós achamos outro para frente aí. Porque se for pegar esse trânsito, eu estou na roça. Está aí vendo, hein? Acredito que aí tem um retorno para frente aí. Depois eu cato ele e volto para trás. É. É o trânsito que está aí na lateral. Olha o retorno, o retorno tinha embaixo e tinha um retorno. Eu acho que eu tinha que ter entrado naquele trânsito para retornar para o bar do viaduto. Agora, a dois quilômetros, tem um retorno de novo. A 1.800 metros. A 1.800 metros, já que ele dali para eu me ter pegado ele, eu tinha que ter encarado aquele trânsito. Só falta eu não quis pegar aquele e pegar outro. Daí vai para o centro aí, a avenida... Aí, o centro também está aparecendo ali, ó. É só que se eu pegar o centro, eu tenho que cruzar São Paulo. Daí eu não quero, eu quero pegar o rodoanel. É um KM400, aí tem um retorno. Só que eu acho que eu tinha que estar na marginalzinha de novo, hein? Ou não, ou teria, ou não. O fogo não é que conhece, hein? Conhece ou se perde para dentro. Vai estar dizendo que é a 900 metros que está o retorno. Após 800 metros, pega a saída, avenida João Ramalho. Depois, faça a curva à direita, SP21, em direção à avenida Papa João XXIII. O moleque aí, bora para trás. Não vê, né? Não pode comer barriga aqui. Daqui para lá, ela não conhece como é que é. Né? Pega a saída, depois, faça a curva à direita. Oi, ai. Pega a saída? Cadê a saída? Pega ela primeiro, né? Vou ter que pegar essa saída aqui. João Ramalho e Santa André. Fazer uns cunhinhos e voltar para trás. Eu quero voltar pelo rodoanel, escape de movimento. E outra, tem a restrição também, né? São Paulo. Após 500 metros, faça a curva à direita, SP21, em direção à avenida Papa João XXIII. Faça a curva à direita ou à esquerda? Você louqueou ele para a esquerda? Tá medo de imprensar o outro. Vou ter que subir. Agora lasqueou tudo. Negóis dos trens, hein? Vou ter que passar em cima daquele viaduto, lá. De passar embaixo e depois passar em cima e voltar para trás. Não dá pausa aí, senão não vai aguentar, ó. Vocês não vão aguentar ver o vídeo cumprido. É, meu povo. Aqui eu vou ter que passar embaixo e passar por cima. E cunhizar para lá, cunhizar para cá. Rodonel, lá. Via Praca. Rodonel, Anchieta. Tem que ficar ligado nas Praca. Com a Santa André para frente. Ainda bem que nós vamos escapar desse trânsito aqui, ó. Rodonel, Anchieta. Vamos pegar a João XXIII de novo. Nós vamos sair aqui e vamos passar por cima aqui de novo. Eu não sei. Talvez poderia ter alguma saída melhor lá, mas a gente não conhece, né? Daí, a gente vai se virando como é que pode, né? O Macer saindo lá na frente. Ainda bem que nós vamos escapar aqui. Se seguir reto que vai para o Santo André. Nós vamos cair aqui, ó. Nesse gaios direito aqui na salsa de acesso. Nesse sentido, voltando para trás, porra do anel. Eu acredito que teria uma outra saída lá. Rapaziada falaram para mim, se você está mantendo só para a esquerda, esquerda, esquerda. E daí eu peguei e vim para a direita. Mas saindo lá está bom, né? Eu tenho medo quando eu estou carregado. Mas agora estamos vazios. Que sogra, aleluia. É bom que vocês pegam um pouco da cidade também. Para vocês verem lá. Vamos ficar de frente com ela aí. Mauá, Ribeirão Pires, Índio, Tibiriçá. Não, Índio, Tibiriçá. Vai lá para o lado do Poá, aqueles lados lá. Rodonema, Anchieta e tantos, 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 imigrantes. Foi bom que eu nem peguei uma cidade aqui para lá, para vocês estarem vendo. Só que vai ficar meio comprido o vídeo. Mas está uma fumaçona no ar hoje. Vai espunhar o fogo, alguma coisa. Agora eu não sei se é fumaça ou é negrina. Está mais com caro de fumaça. Para assinar o que tem na minha cola ali. Então, meu povo. Primeira gravada do Mauá é por cá. Nós estamos meio... Epa, epa. Não é tão meio... Como é que eu vou falar? Não é tão meio... Vim sem rumo aqui, mas não é se acha. Olha lá, ônibus e caminhões e retornos. Não está vando de lá. Pensa, eu saí bem na hora do movimento. Eu devia ter pegado o primeiro retorno, mas eu tentei escapar do movimento e fui para cá. Mas está bom, né? Aqui, como é que é? Será que é aqui a... Mas vou em busca da SP-21, que é o Rodanel, né? Eu não gosto de passar no... Derrubaram o negócio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba. O carro bateu naquele negócio de moto ali e jogou debaixo da carreta. E o outro carro passou por cima. Caiu o negócio de guardar... Forte objeto de carro dos motos que eram coisas lá. Bateu o carro, não conseguiu frear. Vocês viram o negócio do... Lá o cara, o motoqueiro perdeu, mas... Parou pra pegar, mas agora já moeu tudo. Na bordada. Viram ali? Coitado do motoqueiro. Eu tenho que comprar outro, que lá já era. Né? Bagageiro da moto dele. Foi pro vinagre. Não sei se vocês escutaram o barulho aí. Vamo que vamo, né? Vou fazer ozinho da Silva em busca do... Até agora não mandar nada. Não sei o que eu vou fazer da vida. Se eu vou embora, o que eu faço. Não sei não se vocês vão me carcar naquele cimento ali. Ali no coisa ali. No... No vatorano e perto do Sorocaba. O saldo do Piraporta. Não sei não. Até agora não me mandar nada. Vocês tão vendo como é que tá a fumaça aí? Fumaciou tudo, hein? Mas tá um trânsito. Ainda bem que eu não entrei aquela hora ali. No primeiro retorno. Então... Eu tinha o primeiro retorno ali. Mas... Tava ali... Lasqueado de movimento. Acho que eu vou ter que pegar um retorninho de volta aí. Pra cair na... 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 Se for do mesmo esquema que eu entrei, né? Vamos ver aí pra frente. Ou talvez essa já seja a avenida que eu vou sair no Rodoanel, né? Tô seguindo aqui, ó. A mascarada. Que mascara com a gente. Eita... É que daí... O certo é usar... É que é a SPA 86021 Sul. Então aqui nós já... Já estamos na... Nela que joga lá no Rodoanel. Ali na direita. Ali que eu retornei. Fui lá. Passei por baixo aqui. Fui lá. Retornei. Passei por baixo. Fim da banda de lá aqui. Passei por baixo. Pra ir pra lá. Então essa aqui já vai jogando aí no Rodoanel. Agora me... Me achei aqui, né? Agora me localizei. Agora vou enxergar a madeira. Tá escor... Terminando o dia no Mauá, meu povo. Tá bom? Quando nós vem num lugar que é meio diferente, nós ficamos meio assim. Coloca o 6 pra ver nós sofrer. Agora eu passei que tem um carro do meu lado aqui. Agora tem que estar na frente. Agora eu sei. Tem que passar o caminhãozinho dele. Não consegue. Ele não quis deixar eu passar. Tá na lateral esquerda. Direito. Show de bola. Só que a primeira vez que a gente vem, a gente fica meio... Meio cabreiro, né? Mas essa aqui vai jogar nós no Rodoanel. Do Rodoanel, nós vamos cair na Castelo. Na Castelo, nós vamos cair na Raposo. Se que for carregar alguma coisa, nós vamos fazer um videozinho. Se não, o giro da Bahia, vindo com o Espírito Santo, vindo pra Mauá, foi encerrado. Até agora, no momento, ninguém me falou nada. Vamos ver pra frente. Mas é bem provável que eles vão mandar eu pegar um cimento ali no... O Rotorantim de Salto Pirapora. Bem provável. O Rodoanel aí, 21. ASP. Por ali também vai. Sai na Ayrton Senna lá. Mas só que na Ayrton Senna, vou ter que cruzar São Paulo de novo. E agora tem a restrição a partir das 17. Daí pra mim não pegar a restrição. Vou por aqui e já sai lá depois. Perda a Castelo lá, né? Sai na Castelo, né? Vamos pegar o Rodoanel, Castelo Branco, né? Rodoanel, Ayrton Senna e Dutra. Rodoanel, Anchieta e Bandeirantes. Anchieta e Bandeirantes também vamos pegar. Tá indo reto aí, né? Vamos reto. Anchieta e Bandeirantes mantendo pra esquerda, né? No caso, Dutra e outro lá na Inóis é pra cá. Porque nós vamos passar a entrada da Anchieta. Depois nós vamos passar a entrada da Imigrantes. No sentido litoral, lá pra frente. No sentido da Inóis. Se você manter isso lá na esquerda. Você vai voltar pra trás. Dutra, né? E aqui. Nós já tá praticamente no Rodoanel aqui. Já não tem mais errado, né? Vai ter na Castelo Branco. Lá na região de Osasco, mais ou menos. Fala lá em Osasco. Salve e abraço pra Creudete. Com o Jonas, a parede dela. O esposo dela, né? Então aqui nós já saímos no Rodoanel de novo, ó. Só glória e aleluia. E vocês conheceram um pouco aí do Mauá. Salve e abraço pra todo Mauá e toda rapaziada. Que descarregou nós lá. Pra rapaziada que interage, beleza? Então já tamo na SP21, graças a Deus. Descarreguei-me. Saímos antes de escurecer. Daqui a pouquinho nós já tamo na Castela. E tudo de bom, meu povo. Tá movimentado hoje. Só tô achando engraçado. Como é que é o... O xerife fala que é a capital da fumaça. Será que é por causa disso? Que branquitos de fumaça de vez em quando em São Paulo? Alguns falam que é a capital da garota. Ribeirão Pires e Santo André é o limite aí. É aqui no Rua do Anel, né? Salve e abraço também pro pessoal ali do... É... Esqueci o Santo André. Aqui no... Tem o Serjão. Tem o rapaziada que interage com nós ali. Fugiu da memória. É aqui na beirada da... Do... Do... Castelo Branco. Sessenta e pouco. Setenta quilômetros. Mas não tem jeito. É aqui por tinha que ser por aqui mesmo hoje. Devido a restrição e o horário, né? É... Esqueci o nome do lugar, né? Ali que tem o taxista também que interage com nós. Em Budazarte. Salve e abraço pra todo em Budazarte. Que... Eu lembro não que tem algum que interage com nós. Não lembro. É falando. E salve pra todos do canal. E fiquem com Deus. Estão sequenciando aqui na... Na Ayrton Senna. Em Busca Castelo Branco. Se ninguém falar nada, não é um pra casa. Se falar, daí mudam os... Os esquemas, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até logo e... Fui.